e pronto comandos agora chegando de vez aí para nossa live de happy hour sejam todos muito bem vindos aqui para a vtv pessoal da torre já falando aqui para fazer aquela concorrência bacana vou diminuir aqui que hoje só quem vai falar sou eu quando vai falar aqui no só se fosse back in voca-os aqui mas como eu estava dizendo sejam todos muito bem-vindos aqui nossa live de happy hour aquele horário aí que a gente deixa reservado no final de tarde para poder pegar todas as operações aqui no aeroporto santos dumont a gente aproveita para poder pegar zero as aeronaves com zoom falar da da estagiária que fica controlando os voos mostrar para todo mundo o que acontece de melhor aqui no aeroporto santos dumont sejam todos muito bem vindos né lembrando que vocês são convidados aí a participar da nossa live mandando a mensagem de vocês através do nosso chat então quem quiser pode mandar sua mensagem eu vou ler vou tentar ler todas todas aí né se eu não consegui boa parte poder botar muitas também aqui na tela de qualquer forma se a gente não conseguir você insiste aí que daqui a pouco a gente consegue ver a mensagem vai colocar tá agora se você tiver vendo a nossa live através aí do seu do seu eu posso dizer da sua televisão né comando a gente sabe como é que a televisão não tem como você e não tem como você eu já baixei aqui não tem como você mandar sua mensagem aí pra tela não tem problema você vai lá no instagram anda pra gente lá no direct por meio do perfil avtv oficial alfa victor tango victor manda lá oficial manda a sua mensagem e eu vou ler aqui para que todos tenham ciência o que está acontecendo eu tô ouvindo alguma coisa falando aqui no meu ouvido como eu não sei o que quer o problema não deixa quieto eu tô achando como que é a outra transmissão que estão conseguindo ouvir aí não tiverem ouvindo tá ótimo dá pra gente seguir por aqui tá então é isso deixa eu começar a ver quem está por aqui comandante adriana martins aqui ó boa tarde a todos boa tarde como a gente seja muito bem vinda aqui a nossa live comandante é nesto batista também passou bem mais cedo aqui ó boa tarde boa tarde comando muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco enquanto a gente vai mostrando aí pra vocês o melhor aqui da nossa transmissão deixa eu já preparar aqui também na nossa câmera deixa eu ver aqui como a decada de cadeia e agora vai agora vai deixa eu dar uma olhada aqui então vamos dar uma olhada juntos melhor dizendo o que que tá acontecendo aqui na posição de turmão tem uma olhada aqui e aí de forma a de Então vamos lá, comando, te pegar aí o 1036 que está chegando, vai ser o primeiro voo aqui da noite, cadê, 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 botando pra cá, assim vai funcionar da forma que da melhor forma possível, já preparando pra poder pegar o tag já, o 1036 E a gente vai vendo aqui, comando, aproveitando também, tá, lembrando agora que sexta-feira nós não tivemos a nossa live aí, com problemas de força maior, né, não tivemos luz aqui no servidor e aí por conta disso não tivemos como transmitir a nossa live happy hour, peço desculpa a todos vocês, estamos tentando aí, se a gente consegue fazer melhorias, né, suficientes pra que esse problema não volte a acontecer. Ah, mas de toda forma estamos aqui, fazendo a nossa live hoje, né, e já esperando aí a torre chamar o 1036, né. 1036, faloço 39, livre à direita, cruza delta 217. Delta 27, boa, comando. Então tá aí, ó, o 1036, o 1036, esse voo que vocês estão vendo aí na tela de vocês, aeronave que é o 737-700, de matrícula para o meu Golf, Índia Hotel, 20 anos de idade, tá aí, ó, na telinha pra vocês, 20 anos, comando, mais velho que muita gente, tá ligado aqui no nosso canal, hein, sensacional. Enquanto daqui a pouco a gente vai lá pro ponto de espera da cabeceira 2-0, porque o 39, 39, da Latam, esse aí com 13 anos de idade, já está se pirulitando ali pra poder decolar. Então vamos aguardar mais um pouquinho, que eu já vou mostrar pra vocês aí o detalhe da aeronave, tá bom? Não esquecendo, como sempre, de pedir a todos aí que estão ligados na nossa transmissão, se tiver curtindo a nossa imagem, nossa transmissão, nossa live, comando, não esquece de deixar o seu like aí pra gente, seu like que ajuda pra caramba aí na divulgação da live. Então tá aí, ó, o Latam 3939 já indo pra cabeceira da pista 2-0, a gente vai acompanhar aqui, daqui a pouco vai começar aquela sequência, que a gente sempre fala, naquela sequência de Brasília, os voos indo e voltando pra Brasília. Então vamos lá, comando. Ó, comandante Luciano Verguê tá aqui, ó, e vamos deixar o like e torne-se membro, comando, isso é importante mesmo, tá? Obrigado aí, comando, por ter lembrado, o pessoal que tá vendo a nossa transmissão e quiser ajudar o canal, comando, torne-se membro do canal, temos planos a partir de 2-9-9, você vai ajudar a gente aqui, não só a melhorar a nossa transmissão, mas também colocar mais figurinhas, fazer um negócio diferenciado aqui pra que vocês possam curtir cada vez mais o nosso horário, né? Quem sabe, de repente, amanhã a gente não amplia também o horário das lives, também pode começar a ter uma live de manhã também, enfim, pra que a gente possa fazer isso tudo, a gente precisa, obviamente, melhorar aqui a nossa transmissão, estamos correndo pra isso, mas, mais que isso, precisa da ajuda de todos vocês, então quem puder ajudar e quem quiser ajudar, né, melhor dizendo, que torne-se membro aí pra poder ajudar bastante a gente aqui no nosso canal, tá? Quando a gente tá vendo a decolagem aí do 3-9-3-9, deixa eu ver se tem biafra aqui, comando, tem biafra! Vou embora, comando, tá aí o 3-9-3-9, com destino a Congonhas A aeronave que é o Airbus A319, vamos lá pra cima pra gente tentar pegar ele só o finalzinho ali, ó, 3-9-3-9, com destino a Congonhas, a aeronave de prefixo Papo Ormeu, Mike Ianck Lima, vamos economizar no Zoom não, vamos lá pra cima, isso aí, ó, pronto, tá aí, Mike Ianck Lima, essa que vocês estão vendo aí, 13 anos de idade, tá aí, ó, já deixando pra trás aqui, o Santos Dumont, vamos voltar aqui, porque tem gente daqui a pouco pra começar a decolar, então a gente tem que acompanhar também o pessoal que tá aqui já no ponto de espera, eu já tô vendo algumas mensagens aqui, o pessoal pedindo pra mostrar Cristo, daqui a pouco a gente mostra, comando, vamos primeiro pegar aqui, ó, as aeronaves ali no pushback, já deixa eu ver se tem ali no ponto de espera também, não tem, é provável que chegue alguém, mas enquanto não chega, vamos ali acompanhar as aeronaves que estão já se preparando, ó, aí, 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 ó, tá aí, comando, ó, mais uma aeronave deixando pra trás aqui o Rio de Janeiro, eu vou voltar pra poder acompanhar aqui, acho que estão já ali no pushback, pra poder ir embora, tem o voo de Brasília chegando daqui a pouco, essas que estão aqui devem ser já pra Brasília também, vamos aproveitar que a imagem hoje tá bem bonita também, tá bem nítida, então deixa eu ver também quem tá mandando mensagem, ó, comandante Luciano Vergueiro tá ali falando, ó, colocar a figurinha do pombo, pois é, comando, pra botar a figurinha nova a gente precisa aumentar a nossa base, hoje nós temos 49 membros, então a gente precisa aí no mínimo de 50 membros pra poder ampliar aí a nossa biblioteca de imagens, né, então essas imagens que a gente fica colocando aí, voar, voar, subir, subir, aquela minha carinha ali também, gol, essas coisas todas, a gente tem um limite pra poder fazer isso, a gente precisa ampliar a nossa base e eu tenho certeza que a gente vai ampliar, comando, o pessoal vai curtir a nossa live aí, se Deus quiser, então no final da live teremos mais um novo membro aí, pra poder dar essa força pra gente, tá, e eu vou vou aproveitar agora, pra poder ver quem é essa aeronave aqui, que voo é esse, comando? viu, acho que é o 4741, comando? e aí eu vou falar pra vocês que é legal, que eu tô transmitindo pra vocês aqui, e agora, coisa do estagiário, que me arrumou um ponto aqui no ouvido, que agora é o seguinte, eu faço a transmissão pra vocês, e aí quando a aeronave parte daqui e atinge lá a altitude pra chamar o controle, eu também fico escutando que o controle vai falando com a aeronave então assim, se você quiser a gente até poderia botar aqui, mas fica muito tumulto, fica muita coisa falando ao mesmo tempo, não é legal não, mas pra gente aqui que tá acompanhando, é interessante, porque se der algum problema na decolagem, a gente tem como já alertar vocês aqui, já ficará na atividade, pra quando a aeronave voltar aqui, a gente não perder, né, não descobrir que ela está voltando somente quando tá aqui já aos 45 segundos tempo, então vamos tentando melhorar cada vez mais aqui, comando? deixa eu ver quem mais tá aqui, ó, tá aí, ó, 4-3-1-1, comando, então 4-3-1-1, com destino a Guarulhos 2-4-3-1-1, no ponto terra da 2-1 portazes, mantém o ponto terra portazes, mantém o ponto terra portazes, mantém... 3-7-9-4, torre do Rio complete o procedimento, pista em uso, 2-0-2-3, de ajuste de autímetro no 0, no 3, de aporte final planeta pro zero, do 5-0-0-3, tá aí, né, tchau Então vamos lá, eu tô aguardando aí o tráfego, realmente o negócio tá complicado lá do outro lado, mas não tem problema não Eu vou mostrando pra vocês aqui e vou vendo também quem vai se aproximando do aeroporto Deixa eu dar uma olhada neste exato momento, quem está chegando Ó, tem gente chegando Quem decolou agora neste exato momento lá do Galeão foi o Emirates 247 com destino a Buenos Aires Terra do nosso grande amigo, comandante Roberto Escribano, que deve estar aí, ligado na nossa transmissão A gente tá aqui ainda no aguardo aqui, deixa eu subir, deixa eu ver se tem alguém chegando aqui Daqui a pouco quem vai chegar lá no Galeão é o Iberia, né? A gente podia pegar a Sibéria aí, vamos dar uma olhada Aí tá aqui, ó, comandante Luciano Vergueiro já falando que o próximo voo depois do 4-3-1-1 É o Uno 763 com destino a Brasília da Gol, que ele tá ali no ponto de espera também Esse aqui, ó Aí vocês conseguem já ver os dois aí, no mesmo momento, comandante Ernesto, que o Iberia já pousou, comandante? Então se já pousou, a gente não tem mais aeronave grande pra poder pegar aqui no nosso horário não Ah, tem um 321 vindo daqui a pouco, lá no Galeão, quem sabe a gente consegue pegar Vamos dar uma olhada aí com calma Mas enquanto isso, na sala da justiça, estamos aqui acompanhando as duas aeronaves que estão ali de castigo Aguardando a liberação do controle pra que possam alinhar e decolar Ó, comandante Ernesto falando que antes da Iberia pousou o TAP O TAP geralmente ele chega antes do horário da nossa live aqui, comandante E deixa eu ver aqui como é que tá a situação Então tá aí, ó, 3794 já autorizado Deixa eu alinhar aqui já pra poder Então tá aí, ó, já o Latam vindo pra pouso Latam fantasma Não tem problema, a gente vai acompanhar aqui Vamos checkuar aqui um pouco do zoom Pra poder fazer o acompanhamento aqui da aeronave E aí está, comandante já em solo O Latam aqui vai livrar provavelmente ali na charge Deixa eu ver Pronto, comandante já livrando pela charge como havíamos falado Ó, tem mais gente pra chegar aí, comando Tem mais gente pra chegar, deixa eu dar uma olhada aqui Comandante Eduardo Cansado, meu amigo, tá aqui, ó Boa tarde, comando, boa tarde Seja bem-vindo Comandante Derival tá ali, ó Like 339, comando, excelente Agora sim, o 4-3-1-1 vai decolar com destino a Guarulhos E lá vai O 4-3-1-1 com destino a Guarulhos Aeroporto de Guarulhos, da cidade de Guarulhos São Paulo também Tá indo embora Eu tô aproveitando aqui O pessoal tá mandando Som de mensagem aqui no Instagram Pedindo pra ver o Cristo Comando Vou mostrar daqui a pouco Calma aí, comandante Deixa a gente pegar aqui as aeronaves E daqui a pouco eu mostro aí pra todo mundo E agora sim vai começar a sequência pra Brasília Boa noite, comando Tá aí, 1-7-63 já Começando a sua corrida de decolagem 737-700 De matrícula, favor Meu, Golf Ecoquilo 17 anos de idade Tá aí, ó Indo embora E aí E aí Põe do Rio Então tá aí, tem mais gente pra pousar, deixa eu voltar aqui, aqui é assim, a gente vai lá, volta, vem. Tchau, tchau. Tchau. E aí, como eu já ensolo, a torre vai chamar já pra passar as instruções aí. E vamos seguindo aqui, já preparando pra poder pegar a próxima decolagem. Deixa eu me preparar aqui já. Agora sim, como é? Então tá aí, 4741 também, Condestina Brasília. Deixa eu já pegar as informações aqui. Tá aí ó, 4741, Condestina Brasília, o Airbus A319 de matrícula, Papa Tango, Tango Mike Oscar, com 13 anos de idade. Tá aí ó, indo embora, 4741, indo lá pra Brasília, terra do meu amigo Magno, tá tomando um bloco aí do YouTube. Agora eu tava só mandando mensagem pelo Instagram, comando. Pagou o YouTube, ele se revoltou com o YouTube. Vamos voltar aqui pra poder pegar. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando. Eu acho que não, tem gente partindo, então vamos lá de acompanhar mais uma aeronave no pushback. Tá aí, daqui a pouco vai aparecer, deixa eu dar uma olhada aqui enquanto isso, comandante Fabiano Araújo, boa noite comandante. E aí, você está tudo bem, comando? Muito obrigado. Bom tê-lo aqui na nossa live, seja bem-vindo. Chegou na hora boa já, chego aqui já pra poder ver o gol. Gol pra MT, eu perco daqui a pouco. Provavelmente pra... Não, esse é, acho que vai pra São Paulo, comando. Vamos lá, Brasília, acho que vai pra São Paulo. Vamos lá, vamos lá, a decimal dela. Pode levar a gente pra nós. 0, tá bom, vamos lá entrar. Outro dia vai ter que levar o meu bebê dentro aqui. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Então tá aí, ó, 043, vai aparecer daqui a pouco no meu radar. Eu, enquanto isso, vou vendo aqui quem vai pintando aqui na área. Então tá aí, ó, vamos lá. Comando no internet, já deixando uma boa noite dele tradicional. Vou aproveitando também pra dar uma boa noite. O pessoal que tá aqui na nossa live. O pessoal que tá vendo o nosso replay aí, a nossa live Repeteco às 20 horas. Também, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela moral que vocês dão pra gente nesse horário. Então, excelente noite pra vocês aí. Vocês que estão pegando as imagens hoje bem bonitas, hein, comando. Final de tarde hoje tá bem maneiro. Iluminação tá iluminando bem aqui. Fazendo aquele contraste bonito aí nos aviões. Então a gente consegue criar com maior nitidez. Então a gente consegue criar com maior nitidez. E aí, com eles atrás. E aí, com vocês. E aí? e aí como já indo embora também o 043 com destinar com bonhas com 737 800 lá no final vou pegar aqui o maior o 043 737 800 de matrícula com o meu golfe e aqui alfa detalhe já indo embora quem tá chegando como é aqui tá também tá meio barro meio tijolo mas tem gente chegando lá no galeão tá chegando no galeão me um no 642 presidente de congonhas também e aí Vamos fazer o seguinte então Então já que tem gente chegando aqui Tem gente aparecendo ainda, mas não está pousando Vamos dar uma olhada lá no GIG Porque eu acho que tem gente chegando lá Deve ter um golzinho lá para a gente não ficar parado aqui esperando os outros Vamos dar uma olhada lá Então está ali, isso aí está chegando agora Eu vou dar gol Gol 1.64 1.64.2, vamos pegar aqui também Está pintando por aqui Então é aquele negócio Deu uma amaciada ali no Santo Tumon Vamos começar a pegar o GIG Agora para o pessoal poder ver O que acontece também lá no Galeão Então vamos pegar o primeiro pouso aqui no Galeão Daqui a pouco a gente volta ali Já que tem gente alinhando para decolar O negócio é a gente não perder, né Será que tem gente alinhando para decolar? Será que tem gente alinhando para decolar? Será que tem gente alinhando para decolar? Parece que foi e deu para o pessoal ver pelo menos um pouquinho aí Deixa eu voltar lá para o SDU aqui Para a gente poder pegar a imagem Então vamos voltar aqui no Galeão Então vamos voltar agora aqui para o Santo Tumon Está ali já, ó O azul metendo o pé Vamos acompanhar aqui Então cai já, ó O azul indo embora Quem está chegando agora é o 3926 Vamos lá para o outro lado para poder pegar Como vocês estão vendo aqui, ó Rapidinho, ó O Santo Tumon todo rosa Homenagem aí ao Outubro rosa Vamos voltando aqui Vou preparar para poder pegar aqui o próximo pouso Comandante Luzinete passando por aqui, ó Boa noite, comandos, boa noite, comandos Seja muito bem-vinda Comandos, Alain Barreto, meu amigo, está aqui, ó Cheguei atrasado Tive que ir para o psiquiatra Se eu olhar para pegar a receita Show de bola, comandos Seja bem-vindo aqui também Boa noite abençoada, comandos Para o senhor também e toda a sua família, hein Um abraço para todo mundo Pessoal diretamente aí da Bahia Vendo aqui as nossas imagens Quando a gente está vendo agora Quer dizer, estamos aguardando aí Chegada no próximo voo E o próximo voo Que é o 3926 Procedente de Congonhas Airbus A319 Batre com a Papatango Tango Mike Lima Vai aparecer um pontinho branco ali No lado esquerdo da tela de vocês É a aeronave, comandos É essa aí que vai chegar A gente vai tentar pegar aqui Eu vou aproveitando também Para poder ver como está o movimento lá no Galeão Comandos, agora eu vou fazer assim Se estiver demorando muito Pintar a aeronave aqui Ninguém vai ficar sem ver avião não Que eu vou jogar lá para o Galeão Vamos começar a pegar Todo mundo que vai pousar lá E todo mundo que vai pousar aqui Agora a live vai ser assim Pronto Às vezes o pessoal fica esperando o avião O avião não vem Se o avião não vem até a gente A gente vai até o avião, comandos Vai ser assim agora Aí o pessoal vai escrever aí Se gostou, se não gostou A gente vai adaptando aí Da forma que tiver que ser Beleza? Vamos fazer assim então Cadê o comandos? E ontem tivemos eleição Então tenho certeza que todos vocês foram votar Quem não votou já justificou também Não vai dar mole para pagar Aquela multa milionária de 3 reais Espero que tenha ocorrido tudo bem Na cidade de cada um de vocês Aqui na minha cidade vai ter Segundo turno Embora eu não vote aqui Eu voto em outro lugar Mas aqui vai ter segundo turno Então hoje mesmo O pessoal já estava ali Já doido começando A segunda fase da campanha Ó, comandos Esse aí como eu estava falando Era o Latam 3926 Procedente de Congonhas Tá vindo para pouso aqui Pela pista 2.0 A gente vai acompanhar Vai passar ali perto da ilha fiscal Tchau Tá aí comandos Já em solo 3926 da Latam Deixa eu dar aquele zoom agora Que eu vou poder pegar Antes que a torre comece a falar Fala, Latorre Então tá aí Já pegando aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Comandante Denival Falou que achou legal A interatividade aí Das duas telas Falou que na cidade dele Vai ter segundo turno Tem uma gente chegando para pouso aí Comandante Alon Barreto Eu e meu Bahia Perdeu 2x0 Pegão Vou ter que trocar o escudo Não, comandante Fica à vontade aí Aí Aposta na sua casa Aqui com a gente Não tem essa não Fica à vontade Não tem problema nenhum Comandante Adriana Martins Falando que lá em São Moçalo Não vai ter segundo turno Comandante Não tem como ter segundo turno Eu vi com o candidato aí O prefeito Ganhou com 80% Das intenções de voto 80% É coisa pra caramba E ganhou, comandante Tá lá 80% Aí já livrou todo mundo É igual no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Também não vai ter segundo turno O atual prefeito Ganhou de lavada aí Todo mundo Mas aqui em Terói Vai ter sim Vai ter segundo turno E aí o pessoal já está começando Já se movimentar Comandante Tá aqui Ela falou que sim Pois seria isso, comandante 80% é muita coisa, né E aproveitar também Pra poder lembrar Muita coisa também São 60% de desconto aí Do curso de inglês Que a Open English Está oferecendo pra todo mundo Passou ali o QR Code Daqui a pouco vai voltar Então você quer aprender inglês Comandante Você que tá aí Pô, tem vergonha Pô, acha que tá velho Pra poder aprender Não tem essa não, comandante Vai lá Cai dentro Que você consegue aprender Tem professores particulares aí Todos falam português Então se de repente Se eu estiver entendendo Alguma coisa Pra aquele negócio Passar bem O cara vai te ajudar Aí a compreender E você vai aprender Muito tranquilamente Tá, vale muito a pena Eu tô fazendo Por curtir muito E eu acho que todo mundo Tem capacidade De poder aprender inglês Então invista em você Caia dentro aí E aproveite o nosso desconto Aí Se eu te conto Desconto que a gente tem Em parceria com eles É um link de afiliado Então ao se matricular No curso E ganhar os 60% A gente também A gente ganha ajuda Aqui pro canal Tá Então é assim que funciona A gente espera bastante Que todos vocês Possam aprender inglês Assim como eu tô aprendendo Ainda mais com esse desconto Deixa eu dar uma olhada Porque ó Quem tá aqui na tela É o Solidário Comando Fazia um tempo Que eu não via Aí ó Então tá aí ó Avião Solidário Aqui no ponto de espera Aguardando ali A chegada de mais uma aeronave Deve ser uma da azul Porque não tá aparecendo Aqui pra mim Quando não aparece Geralmente é azul Comando Deixa eu ver aqui Vamos lá Tá aí Vou pegar E aí daqui a pouco Eu falo um pouco Sobre o avião Solidário E aí E aí Tá aí ó Passou por cima Passou por cima Do navio da Shopee Tá vindo pra pouso Aqui Vamos pegar Comandante Alan Falou que Que bom que essa pessoa Justificava o primeiro turno Ele provavelmente Deve voltar aqui no Rio E aí tá o azul Comando Vocês não vão acreditar Eu tava pensando Nessa aeronave Nesse exato momento Tava pensando Nesse exato momento Vou até abrir aqui A tela aqui Verão azul Aqui na nossa tela Vou pegar E vou até Falar um negócio Pra vocês aí Estou fazendo Um vídeo novo Aí do verão azul Essa aeronave Que vocês estão vendo Então tá aí ó Verão azul Aqui na tela Já No Rio de Janeiro Vou dar aquele zoom Bacana Pra que vocês possam ver Vamos falar Sobre essa aeronave Tá ali ó Tá aqui já Fazer mais gente Pra decolar aqui agora O Solidário Então tá aí ó Chegou o verão azul Tá indo embora O latão Solidário Aí ó Competição aí Das aeronaves Temáticas aqui No aeroporto Santo Dumont E tá lá Comandou Foi embora Vou botar um biafra Aqui pra ela Em homenagem Deixa eu ver se tem aqui Acho que eu não vou conseguir Pelo tempo não Mas tem sim Toma um biafra Voar Voar Subir Subir Tá aí ó Voar Voar Subir Subir Indo embora Aqui da nossa live Indo embora Do aeroporto Santo Dumont O latão 3941 Com destino a Congonha São Paulo O Airbus A319 De matrícula Papo Romeu Mike Bravo Uniforme O famosíssimo Latam Solidário Comando Deixa eu mostrar aqui Rapidinho Que isso não vai apanhar Aqui o pessoal Já tá Tem um comando Que eu não vou nem falar O nome dele Já mandou oito mensagens Aqui Pronto comando Tá aí o seu Cristo Conforme solicitado Aqueles três segundinhos Pra quem quiser tirar O print A gente já vai voltar Já pro nosso aeroporto Então Quem foi Quem viu Viu Quem não viu Só mais tarde Comando Opa Tem um pinote aqui Comando Tá aí ó Enquanto a gente vai acompanhar Agora a chegada Do azul 6058 Procidente Lá de Congonhas Também Deixa eu já posicionar A câmera Lá no horizonte Pra gente poder pegar Aqui a chegada De mais um voo Eu vou aproveitando Pra ler as mensagens Aqui Ver se tem mensagem Chegando Tá mandando uma mensagem Pelo Instagram Comandante Magno Mandou mensagem Aqui falando Do azul O que ele tá botando Aqui O azul Tá chegando Azul Sky Ai comando Tô ouvindo azul Sky Nenhum aqui não Vamos ver se vai chegar mesmo Comandante Magno Eu acho que vai chegar Não Vai se chegar A gente pega Comando Fica tranquilo Aqui Aqui é igual Adolescente na matinê Pega tudo Então vamos vendo Enquanto tá chegando ali O 6058 Lá em seguida Vem o 038 Também da Gol Agora vai ficar bonito Deixa eu logo lá pegar Ó A gente consegue ver ali No final Lá atrás Na tela As cidades ali Da região serrana Com certeza A gente consegue ver Petrópolis ali Terra do comandante Denival Tá ali Uma luzinha Daquela ali Com certeza É a casa dele Vendo a gente aqui Ao vivo No Santos Dumont Comando Tá ali ó Enquanto eu vou agradecendo Também Deixa eu aproveitar Aqui e agradecer Comandante Ismael Comandante Rui Monteiro Comandante Rafael Vidal Comandante Ernesto Comandante Márcio Comandante Robson Comandante Ernesto Novamente ali Comandante Erica Todo mundo Contribui aqui com a gente Por meio do Pix Muitíssimo obrigado Nosso Pix Essa barra laranja Em cima Então o pessoal Ajuda a gente aqui Ver o avião decolar Ali pra direita Aparece aqui embaixo O nome Muitíssimo obrigado Comandante 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 Erica Comandante Orlando Comandante Deise Comandante Márcio Comandante Gilberto Comandante Ernesto Novamente Pô que bacana Comandante Legal mesmo Comandante A gente tá vendo aqui A aeronave tá Tropicando aqui Mas espera que eu vou pegar Pronto Agora não tem mais erro Vamos ver aqui Agradecer também Comandante Alan Tá aqui ó Fez um superchat Pra gente Muitíssimo obrigado Comando Fico feliz De ter chegado a tempo Pra live Muito obrigado Comando E a gente sente falta Também né Comandante Não aparece aqui A gente fica já Meio preocupado Bom saber que você Tá aqui com a gente Muitíssimo obrigado Comandante Denival Também tá aqui ó Comandante Pera aí Foge não Hoje Hoje tem KLM Daqui a 1h53min Então beleza Vamos pegar aí o KLM Lá no Galeão pra nossa amiga Merinha A fã número 1 Do KLM no Brasil Talvez no mundo né Então a gente vai pegar Não tem problema nenhum não Comandante Denival Foda ali das luzes De Petrópolis É comandante Conseguimos pegar Hoje ficou bonito Comandante Dourado Perguntando se tem 380 hoje Aqui não tem não Comandante Aqui não dá não Porque a pista É muito curta Vamos lá pegar 1 no 038 da Gol Ele tá chegando Vamos lá pro alto Cadê comandante? Vou preparar aqui Pra poder pegar o azul Que tá chegando Comandante 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 O comandante O comandante O comandante Gosta né Fica aqui rindo Ele curte Tá certo Tem que curtir Então vou fazer o seguinte Enquanto a aeronave Não tá chegando aqui Eu vou dar aquele zoom Maroto Lá na região Serrana do Rio A gente vai pegar a aeronave Passando aqui na frente Então tá aqui Vou tentar mostrar Pro pessoal aqui As luzes Da região serrana Lá no fundo O pessoal consegue ver ali Ali deve ser Petrópolis Né comando Comandante O comandante Nascimento Bonito o aeroporto Pintado de outubro rosa Tá bonito mesmo Comando Não é só o aeroporto não Tá O Bossa Nova Bom ali do lado Também tá rosa Todo mundo rosado E a gente tá aqui Aguardando aqui A passagem da aeronave Agora sim Vai passar aqui na frente De todo mundo Não tem erro Comando Vamos pegar todo mundo Aqui Vamos ver Vamos ver a situação Lá no Galeão Vamos lá ver o Galeão Enquanto isso O Galeão tem o pessoal Se deslocando aí Pra poder ir embora Aqui o 321 Da Latam Tá aí 1038 Comando Bora comando Tá aí ó 1038 Chegando aqui Com a lindíssima ilha fiscal Ali embaixo Então a gente vai acompanhando Aqui E ó Quem tá chegando aqui Pessoal É o Chico Bento Tá aí ó Vamos pegar Pra dar um zoom Ali no Chico Bento Ó Eu vou falar uma coisa pra vocês Pra mim Essa aqui é a aeronave mais bonita Voando atualmente no Brasil Que é o Chico Bento Não é só porque Eu curti os quadrinhos Do Maurício de Souza não Mas é porque Ela é toda colorida Comando Ela é toda estilizada Pessoal que ainda não viu Vou dar um zoom aí Pra que vocês possam acompanhar Vocês já viram ali atrás Ali o Chico Bento Mas é muito bonitinha Essa aeronave Muito bacana Vou mostrar aqui Como o Chico Bento Perguntando se volta redonda Região serrana Não né não Comando Tá aqui ó Deixa eu tentar mostrar Aqui pra vocês No detalhe O Chico Bento A fazenda desenhada Ali na lateral Tem vaca Tem todo mundo Ali Então ó Se darem uma olhada Na aeronave Coisa bonita Comando Agora que eles usam Pra poder pegar de perto Ali pra vocês poderem ver Com o maior detalhe Aqui ó Dá pra ver um pedacinho Aqui Tá ali ó Chico Bento O maior da roça Pro mundo Comando Sensacional Tá aqui Eu vou pegar o pouso ali Do azul E eu já volto Já pra dar mais close Aqui no No Chico Bento Comando Eu gosto muito Dessa aeronave Aqui Vamos lá Pegar ali ó Já tá Já no No É uma ponte Espera Tá ali já descendo Passando por cima Da ponte Vai passar aqui Perto da Da ilha fiscal Deixa eu dar uma olhada Comandante Alan Barreto Falando que tem ali A camisa do Voltaço Tá certo Comandante Leonardo D'Alessio Falando que a aeronave É bonita Parece uma Grande espiga de milho É verdade Comando Parece uma espiga de milho Isso aí Sensacional Comandante Denival Falando a segunda vez Que ela passa Pelo Santo Dumont Eu acho que é a terceira Comando A primeira A gente pegou Tá Mas Quer dizer Não sei se ela passou Ao longo dos dias Durante a nossa programação Aqui a gente tem registrado Mesmo Essa é a terceira vez Tá Mas pode ter passado Outras vezes Comandante Alan Barreto Tá aqui ó Fazendo um superchat Pra gente Muito obrigado Comando Maria tá tirando Foto do Chico Bento Ô comando Pera aí que daqui a pouco Vou dar um outro zoom Pra ela poder tirar mais foto Pede desculpa A ela aí A gente teve que pegar Agora esse pulso aqui Mas eu já volto daqui a pouco Pra poder mostrar mais O Chico Bento aí Só um minutinho Comando Vamos aguardar a torre E chamar o controle Comando Fala torre Aí comando Ó O azul O Monte Herérico Tá show Comandante Danival Também falou Linda demais Eu também acho Muito bonito Meu Comandante Luzirei Luzirei falando aqui ó Chico Bento Parece a página Do gibi colorido Exatamente isso Comandante Por isso que é bonito A gente olha Assim tem tudo desenhado Tudo bonito Lembra aquele gibi Que a gente via lá Lá atrás Muito bacana Comandante É exatamente isso Que eu acho Ó Deixa eu fazer o seguinte Então Deixa eu dar a corrida Aqui Enquanto a gente tá vendo Eu já volto pra poder pegar o Chico Bento Tá Mas antes disso Deixa eu tentar Fazer um negócio aqui Vamos tentar Dar um chega lá no galhão Porque tá vindo aí O JetSmart Eu acho que a gente consegue pegar aqui Vamos dar uma olhada aqui Comando Tá meio estourada a imagem aqui Mas vamos lá pegar o JetSmart Comando Tá bem estourada aqui Tá bem estourada aqui Agora vai Vamos pegar aqui A chegada do JetSmart Lá no galhão Pronto Vamos pegar agora aqui A chegada do JetSmart Lá no galhão Deixa eu aproveitar aqui Mostrar pra vocês Vamos posicionando a câmera aqui Pra gente poder Aí Tá aí Agora a gente vai conseguir pegar o JetSmart Como a gente e a Adriana falando ali Porque o avião do Chico Bento é lindo Eu também acho Comando É bem bonito mesmo A gente vai pegar daqui a pouco Só pegar aqui o JetSmart E a gente já Volta lá pro Santos Dumont Bom Úlcoo 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 já foi com a gente tá ali pegando ali o jetmart queria dar um close maior mas ainda estamos aproveitando aqui estamos aprendendo ainda como é que faz para poder controlar como a gente evita entendeu a gente evita aí para poder não ter problema de faltar alguma coisa então tá ali já o jetmart bonitão já pousou ali vamos voltar aqui para o santo domão a gente está voltando como já passou até o horário foi a live foi tão tranquila foi passou já são 18 33 e eu tenho que mandar o nosso alô que o pessoal da torre comando sexta-feira estive no santo domão o pessoal tá ligado que a gente deixa um alô para eles aí inclusive queria deixar um grande abraço para todo mundo aí do corre pessoal que me recebeu o muito bem na sexta-feira o santo domão comandante o bianco também deu a força para a gente deixou melhorar a imagem aqui para vocês e agora sim vamos lá pegar e com o zoom com tudo tem direito então queria agradecer o pessoal e aí o santo domão pessoal da torre de controle pessoal da melhor qualidade que toma conta do nosso espaço aéreo aqui no aeroporto santo domão muitíssimo obrigado palmas para os comandos e aí o santo domão pessoal da torre também da força lembrança que a homenagem que a gente faz para o pessoal né a gente tem que sempre deixar registrado isso é uma homenagem que a gente faz para os profissionais aí que toma conta do espaço aéreo deu essa força incrível para que a gente continue a gente tendo aí transmissões sempre prezando a segurança né isso é o mais importante segurança de voo segurança das operações aqui aeroportuárias então a gente sempre deixa o nosso agradecimento para eles como a gente já tá dando o game over dele porque afinal de contas já deu o nosso horário se é verdade como estamos aqui já comandante alain agradecendo aqui eu que agradeço como pode ter certeza que agradecimento então nome de toda equipe aqui da vexu tv pela presença de vocês com vocês aqui na nossa live nightbot falando com comandante leonardo é sensacional fala a torre é isso então comandos vou ficando por aqui mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês lembrando que essa é a nossa live happy hour que a live que a gente faz aí de segunda a sexta depois das 17 30 então amanhã estaremos juntos novamente se Deus quiser conto com a presença de vocês deseja aí para todos um excelente final de noite deixa eu já jogar para cá a funinha senão vai ficar os dois falando mesmo tempo então excelente final de noite para todos fiquem com Deus bom descanso amanhã estaremos juntos beleza então é isso comandos se cuidem forte abraço tchau 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 Obrigado.